Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo Sim, eu estou semi-nu Tá impossível, tá impossível Tá muito quente, mano Dá um ligue, dá um ligue nisso aqui, mano Dá um ligue, dá um ligue Dá um ligue, ligue, ó Peguei diamante nas subs Então, hoje eu vou mostrar subs diamante para vocês Inclusive, vou até fazer umas classes aqui Aguenta aí um pouquinho Eu estou suando, eu estou existindo e estou suando Não dá, galera, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Ó Sente o drama Sente o drama disso aqui Grabo ou não? Então, gente, diamante nas subs Não foi difícil Igual a do MW, por exemplo A do MW acho que foi mais canseira Só que esse jogo demora muito para se upar as armas, né? Querendo ou não, acaba sendo um pouco mais demorado Que devia Caralho, mas Nossa, esse MP5 está com um recoil do capeta, velho Que isso? Nossa senhora, está insano esse recoil Mas então O que vocês vão fazer para pegar Essa belíssima camuflagem? Mano, vocês vão ter que jogar hardcore, velho É isso aqui, ó É hardcore É hardcore, não tem jeito, cara É muito mais fácil fazer as challenges, gente Ainda mais com o Nuketown Vocês têm noção que tem hardcore Nuketown, velho Você pode pegar a longshot lá Você pode pegar... Ah, tem uma challenge que vocês não vão conseguir pegar lá Que é a dos caras escondendo Sabe? A challenge do Red Glitch Mas essa daí não tem na sub Então é de boa Olha só, sente o drama Calma aí Sente o drama aqui, ó Ó A diamante desse jogo Está dando um trabalho Que eu vou falar para vocês, viu Dá um negócio de outro mundo, velho Na moralzinha mesmo Principalmente para os loucos Que nem eu Que quer tryhardar e pegar esse negócio logo Antes de vir o Warzone Aí é foda, viu Mas para quem está jogando na moralzinha mesmo Acho que, mano Um tempo você vai pegando, saca? Não precisa Esquentar com isso, não O que é pior mesmo nesse jogo aqui É o pás-armas Não tem jeito O pás-armas é um saco, cara As dicas que eu tinha para dar Eu já dei naqueles vídeos da MP5 lá Sei lá Acho que eu já dei, não dei? Acho que eu já dei dica de sub Eu não sei Se eu não tiver idade Vocês me cobrem aí Que eu falo algum dia Lá na live, beleza? Gostei da K-74 Acho que de todas até agora É a minha preferida, ó Nossa, ficou muito foda, velho Olha Carabíssima Faz um favor para mim Comentem para mim Se vocês curtiram a camuflagem Ou não Certo? Comenta essas paradas aí para mim Comenta se eu dei dica ou não Também Se eu não tiver dado Eu posso fazer um outro vídeo Dando umas dicas E tal Esse vídeo aqui É só para conversar mesmo Para mostrar a camuflagem Vocês sabem como é que é, né? Essa aqui ficou lindinha também, ó Curti Deixa eu ver Braba Braba, braba, braba Cara Estou muito ansioso Para o Warzone, velho Vocês não tem noção O tanto que eu estou afim De jogar o Warzone Nossa Eu quero muito Dar umas snipadas violentas Ainda mais que Essas snipers aqui Eu não sei Se elas vão ser boas No Warzone Eu espero que sejam Espero que sejam fortes Eu não sei Porque As snipers Elas não tem flint Nesse jogo aqui Toma 500 tiros Não acontece nada Então Existe A possibilidade Delas serem boas No Warzone Eu não sei Vamos ter que esperar Para ver Mas de qualquer forma Eu estou bem ansioso Eu acho que vai ser Uma Uma renovada Muito boa No game Saca E cara Eu vou tentar Demais a Dark Matter Eu vou fazer um retorno Triunfoso Vocês me aguardem Eu vou tentar Essa Dark Matter Eu vou destruir No Warzone Ó A famosa Mamadeira É a última Aqui ó Nossa Essa ficou bonita Caralho Mano Olha Nossa Acho que essa é a mais bonita Mano Normalmente é o contrário Normalmente O que pinta É o que está de ouro O que fica diamante É o que está de ouro E a parte da frente É o que fica gold Cara Que brabo Que isso Nossa Está muito brabo Essa mamadeira O cara lançou Logo uma sentinela Então gente Eu queria falar Umas paradas também Porque tem Tem uns caras Que estão preocupados Com a minha saúde mental Gente Relaxa Eu estou de boa Estou suave Olha a melhor jogada Segura Segura O menino Olha o record Olha o record Olha o record Como é que segura Essa porra Mano Olha Maria Cadê o último Boa 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 Vocês não estão entendendo Esse ano Eu estou tranquilo Esse ano Eu estou de boa Estou jogando pouco Estou jogando só de manhã Vocês tem noção Que eu estou jogando só de manhã Ano passado Eu joguei por um mês Um mês Das 5 da manhã Até as 9 da noite Por um mês Eu fiz isso um mês Para pegar a Damasco Não tinha Nook Town Não tinha Shipment Ninguém andava pelo mapa Eu quase que eu fiquei louco Mano Eu quase fiquei louco Para pegar a Damasco Esse ano Eu estou safe Estou de boa Estou tranquilo Eu boto esses títulos Porque é engraçado É meme Entendeu Não é porque eu estou Um fudido na vida Ai mano Mas eu acho muito engraçado Tem uns cara que fica assim É Imagina ser desocupado Desse tanto mano Para jogar o dia inteiro Ai Aí eu fico assim Então É Eu meio que ganho dinheiro Fazendo isso Tá ligado Não sei se Você sabe Se tudo der certo Se os meus cálculos Estiverem corretos Semana que vem Eu vou terminar Essa camuflagem Eu acho Que eu consigo terminar Antes do dia 10 Eu acho Eu acho Não tenho certeza Se não der também Quero nem saber Vou para o Warzone E depois eu termino Um, dois dias depois Sabe Mas cara Eu aguento mais isso aqui não Na moralzinha mesmo Cansei do jogo já Não é que o jogo está ruim Sabe Porque ele não está ruim Mas As camuflagens Estão muito estressantes Saca Acho que se eu estivesse jogando De boa De sniper Assim Trolando Acho que eu não estava passando Tanta raiva não Sabe Mas assim O que mais ferra Nesse jogo É o skill based matchmaking Cara Já não é muito fácil Assim Você pegar a camuflagem Entendeu Já tem que dar uma Trayhardadazinha Agora imagina Uma sala Que os caras São tudo pro player Mano Ou Tá foda Tá foda Isso é o que ferra Mas cara Vou pegar essa camuflagem Vou mostrar para vocês Como é que é Aí vocês vão ver Se vale a pena Ou não pegar A dos zombies Eu provavelmente Não vou pegar ela agora Talvez ano que vem Eu pegue Eu não tenho pique Para pegar duas Seguidas assim não Aí já Já é demais para mim Entendeu Não tanto Mas É isso Eu vou soltar mais vídeos De camuflagem Acho que Essa semana Deve sair mais um Eu vou pegar As LMGs gold Beleza Vou mostrar o diamante Nas LMGs Aí vocês dêem um feedbackzinho Legal Se vocês estão curtindo Esses vídeos Eu sei Que tem muita gente Querendo Warzone Eu também estou louco Para jogar Warzone Mas cara Já comecei Eu vou até o final Saca Eu não vou Parar o negócio na metade Para ficar jogando Warzone Dia 10 Tamo aí Beleza Dia 10 Warzone Zão brabo Destruindo os cara Com a Darkmare Gente Então é esse o vídeo de hoje Não vou terminar essa partida não Se vocês gostaram da diamante Comentem para mim É nós Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau